Ouça, eu lhe peço o que eu quero dizer Esta canção que eu canto É só para você O amor compôs o tema E o poema veio de você Sinto que algum dia Esta canção que eu fiz Venha fazer o nosso destino Destino muito feliz Estino muito feliz Estino muito feliz Estino muito feliz